E aí, beleza? Eu tô fazendo esse spin-offzinho e tal, uma gravaçãozinha à parte, só pra mostrar duas coisinhas que chegaram aqui pra mim, assim, fenomenal, fantástico, que nada mais é do que o recheio que vai, assim, um dos principais ingredientes do recheio do MasterCase 5, que é a Z97X SM, 2GB, e a Z97X Gaming 7, né? Então, não é pouca coisa, não. Queria agradecer gentilmente à Gigabyte por ter cedido, por ter acreditado nesse projeto e ter cedido essas duas placas. A gente vai ter uma placa-mãe de um lado do case, né? E a outra do outro lado, tá? Bom, olha como é que esse case já começou a ficar legal. No caso, pessoal, eu gosto muito de Gigabyte, não é porque ela tá apoiando o projeto, não, mas eu gosto muito mesmo por dois motivos. Uma que é por durabilidade, tá? Eu já tive algumas placas da Gigabyte que duraram um bom tempo, principalmente com clientes meus. Então, tem clientes que estão comigo há mais de 10, 15 anos e tem muitos que ainda possuem servidores que eu montei com placas da Gigabyte. E estão lá, firme e forte. E o outro motivo principal pra mim, tá? É no caso de Hackintosh. Então, antes que alguém levante aí o lance de, ah, é ilegal ou não é ilegal? Não, não é ilegal você fazer o Hackintosh. Até porque o sistema operacional da Apple hoje, ele é gratuito, tá? Então, você não tem nenhuma ilegitimidade nisso. Até mesmo na época que o software era pago, se você comprasse ele, você poderia fazer normalmente, tá? Isso não é nenhum processo ilegal. E por que da Gigabyte para Hackintosh, tá? Se vocês derem uma pesquisada básica, procurar placas indicadas para Hackintosh, você vai ver que as Gigabyte estão sempre entre os topos, tá? Por que isso? Porque a Apple desenvolve todos os seus computadores muito baseados pela plataforma Intel, tá? Assim que ela mirou de 4PC pra Intel, ela segue muito a plataforma Intel, tá? E a Gigabyte é uma das que mais são compatíveis com a plataforma Intel. Tipo, uma coisa é você fazer o seu produto seguindo algumas normas, algumas diretrizes, né? E outra é você tentar seguir o máximo. E é o que dá essa diferença. Então, a compatibilidade de computação de BIOS, do hardware onboard, de tudo que tem na placa da Gigabyte com o sistema da Apple é fantástico. Inclusive com o chipset Z97, tá? Se você olhar as placas mais indicadas, são as da Gigabyte com o chipset Z97. Praticamente qualquer modelo Z97 é 100% compatível, tá? Então, esses são os dois principais motivos que eu gosto da Gigabyte, tá? E aí tem um outro fator que eu acho muito interessante pra quem é heavy user, né? Que é custo-benefício. Então, essa placa é uma placa de entrada de uma linha gamer da Asus, por exemplo. E ela oferece muito menos recursos. Então, assim, em relação ao custo-benefício, é muito melhor, tá? E no caso aqui eu peguei duas que é pra socket 1150, tá? Porque o novo padrão do 2011, assim, os processadores novos, né? Pro 1150, por causa da alta do dólar, eles estão caros demais. Provo, muito caro. E aí, os da linha pra socket 2011, que é algo que tá chegando ainda, assim, tá longe de ser muito adotado, de ser adotado popularmente, o preço deles tá absurdo, completamente absurdo. Então, eu preferei permanecer aí no socket 1150, tá? E aí, quanto à placa em si, eu tava falando que ela é um excelente custo-benefício, porque é uma placa que pelo preço dela, ela é muito mais barata que as concorrentes, tá? Ela vai ser mais barata que as concorrentes, e oferece coisas fantásticas, que nem, no caso, você tem debug por LED, você tem botão onboard, né? E fácil acesso, dissipadores em áreas de grande calor. E até uma coisa que eu acho legal da Gigabyte, que ela geralmente diferencia, é ser discreta, tá? Não é nada muito chamativo os dissipadores de forma geral. Você vê algumas que dissipador, muitas vezes, pegaram e que nem interessa, tá? Capacitores sólidos, né? Então, são capacitores de 10K ali, muito bacana, 8 fases. O que mais? Ah, uma coisa que eu acho muito bacana, muito bacana mesmo, esses conectores SATA dela, que é virado 90 graus, tá? Então, ele tem a saída pra lateral da placa. Eu gosto disso em função da organização de cabos, tá? Então, ele já saindo pro lado, fica muito mais fácil de você esconder os cabos, guardar, né? Deixar o mais escondido possível. A posição que vocês estão vendo a placa é a posição que eu pretendo colocar ela, tá? Eu quero colocar a placa mais desse jeito. Ela vai ficar com a saída para o topo do gabinete, tá? Por que isso? Porque em cima eu pretendo fazer uma tampa. Então, todos os cabos vão escondidos, né? Vão escondidos ali pra trás. E aí, no caso, o gabinete que vai ficar do lado oposto, ele também vai ter a saída pra cima, tá? Então, a placa vai ficar presa aqui em cima. Porém, como o gabinete vai estar do outro lado, ela vai estar assim, né? Vai estar espelhada. Muita gente tem me perguntado isso aí nos comentários dos fóruns, né? Ah, você vai fazer padrão BTX e tal, porque, no caso, o padrão BTX seria isso aqui, né? O padrão BTX seria isso, tá? É como se só invertesse a placa pro outro lado. Então, na verdade, é quase um BTX. A diferença é que, em vez da placa estar nesse sentido, eu vou ver como se girasse aí no 90º. Ela vai estar nesse sentido aqui, tá? Outra coisa que eu vou comentar rapidinho. O pessoal tem me perguntado bastante a respeito de Hackintosh nos fóruns. E aí, eu não pretendia me aprofundar muito a respeito de Hackintosh. Mas eu vou tentar fazer o seguinte, se sobrar tempo, tá? Se eu tiver com o tempo suficiente pra fazer, eu vou tentar fazer o passo a passo, tá? A gravação do Hackintosh. E aí, assim, eu não vou poder abranger muito hardware, né? Porque, hoje, o que determina mesmo o tipo de Hackintosh que você vai fazer, que programa que você vai usar, a forma que você vai fazer, é praticamente hardware, né? As diferenças de hardware. Então, assim, eu não vou poder abranger tudo, tá? Porque a gente tem uma infinidade de hardware diferentes. Então, eu vou fazer baseado na placa humanidade gigabyte com o chipset Z97, que aí, quem quiser, cara, pega qualquer outro modelo com o Z97, vai ser praticamente igual, tá? Mas eu vou tentar fazer sim. Principalmente que tem bastante gente comentando isso nos fóruns, né? A respeito de Hackintosh, perguntando como que faz, como que é isso que eu quero. Então, eu pretendo dar um geralzão aí, se der um tempo, tá? Bom, era só isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje, tá? É um spin-off mesmo. Vocês podem ver que é o segundo vídeo da semana. A minha pretensão é fazer pelo menos um, tá? Dois. Vai ser só quando tiver alguma coisa extra mesmo, quando tiver bastante material. Até porque não dá muito tempo, né? O trabalho, o horário normal. E aí, tem pouco tempo pra fazer isso. E fazer gravando já é bem mais complicado. E depois ter que parar pra editar é mais complicado ainda. Então, é difícil arrumar tempo pra tudo isso. Então, eu pretendo, pelo menos, que tá gravando um vídeo por semana. Quando der, eu faço um spin-offzinho, um extrazinho, alguma coisa. Mando aí um vídeozinho pra vocês. E é isso aí. Agradecer mais uma vez a Gigabyte por ter acreditado aí no projeto, tá? Me ajudando nesse projeto, tá? E também agradecer o pessoal aí que tá comentando. Que tem assistido, tem compartilhado o vídeo. E pedir pra quem ainda não se inscreveu, se inscreve aí no canal. Tá? Vocês vão estar me ajudando bastante com isso. Até mesmo pra gente melhorar, assim. Conseguir ter uma frequência maior de vídeos. E tentar produzir isso tudo mais rápido. Fazer o projeto tudo mais rápido. E também, é... Se vocês conhecem o pessoal que curte raro. Que gosta de fazer modificação e tudo mais. Passa esse vídeo adiante aí. Ajuda a compartilhar. Beleza? Então, é isso. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.